Quando caminhou até o jardim, Jesus pensou em mim No coração, uma oração fez por mim o que prometeu Getsemane, Ele amou a mim Jesus sofreu por mim No Getsemane De todos é dor, só por amor Sofreu tanto que ao Pai orou Sem ninguém ao redor A morte e a batalha sozinho venceu Getsemane Ele amou a mim, Jesus sofreu por mim No Getsemane Tal sacrifício nunca se viu Tão grande a dor jamais se sentiu Cruel batalha, Jesus venceu Sim, por mim sofreu A morte conquistou Getsemane Ele amou a mim Jesus sofreu por mim Jesus sofreu por mim Jesus sofreu por mim No Getsemane Getsemane Ele amou a mim Tão grande a dor jamais se sentiu No Getsemane No Getsemane No Getsemane No Getsemane No Getsemane